Vem! 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 Vem, pega-se! Tropa do Gordão! Ê! Ê! Caralho! Gordão trem! Tiquezinho dos Cri! Tiquezinho dos Cri! Tiquezinho dos Cri! Aí! Solta aquele tabuzinho! Tropa do Gordão! Gordão trem raro! Tropa do Gordão! Gordão trem raro! Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí, viado! Tô lá te peito, tá um pouquinho de grave aí, taca! Pequizinho! 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 Pode gostar de ser comigo, mas tem que ser no sigilo? Pode gostar de ser comigo, mas tem que ser no sigilo? Fica de quadro Fica meu joelho tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu joga pra trás de costa em costa De costa em costa, de costa em costa De costa em costa em costa Vem, 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 vem Tropa do Gordão Ê, 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 caralho, cara Gordão trempado Tiquezinho dos crí Tiquezinho dos crí Tiquezinho dos crí Aí, solta quieta, manzinha Tropa do Gordão Gordão trempado Tropa do Gordão Gordão trempado Tropa do Gordão Gordão trempado Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí, viejo E se respeita, tá com um pouquinho de grave aí, taca Piquezinho 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 x2 Fica de quadro A mão no joelho tu joga pra trás De costa em costa A CIDADE NO BRASIL